Após indicação, Tiago Abravanel pede desculpas a Rodrigo. Olha isso, o Tiago que indicou o Rodrigo ao paredão já tinha falado, ele chegou até a falar que o jogo, segundo Abravanel, o jogo é desenvolvido através das relações. Já segundo o Tiago Abravanel, o Rodrigo faz o contrário, ele determina quais são as relações dele através do jogo. Porque primeiro, eu até concordo com o Tiago nesse aspecto, acho que o Rodrigo às vezes é bem bitolado. Primeiro o Rodrigo, ele faz, no BBB, deixa eu falar o contrário, no Big Brother eu acho que o melhor seria o seguinte, primeiro você faz os seus amigos ali, as afinidades, depois que você vê quem são as suas afinidades, a galera ali mais próxima a você, depois disso você acaba desenvolvendo o jogo, o game com essas pessoas. Já o Rodrigo não, primeiro o Rodrigo fala assim, opa, deixa eu ver o meu jogo, depois eu vejo quem pode ser meu amigo. Entendeu? Eu acho que tem essa inversão nessa ordem aí, foi inclusive o que o Abravanel disse ontem ao justificar o voto no Rodrigo. Depois de ter sido, desculpa, depois de ter indicado o Rodrigo ao segundo paredão do BBB 22, Tiago Abravanel foi se desculpar com o brother pela maneira que deu a sua justificativa. Ó, eu quero te pedir desculpas porque talvez a maneira como eu falei soa errado em você e talvez eu tenha falado de uma maneira que fizesse com que você entendesse errado, disse o cantor. Ó, o Rodrigo também se desculpou com o Abravanel porque, segundo ele, estava irritado na hora e acabou sendo grosso com o líder. Ó, eu fui grosseiro com você, eu não tinha entendido, eu estava muito pilhado, por isso que eu reagi daquele jeito. Não muda em nada a nossa conversa. Quando você falou em melhorar, me veio a cabeça. Melhorar em quê? E não melhorar a nossa relação. Me desculpa, eu estava nervoso. Disse ele. É o que a gente conversou ontem. É óbvio que no jogo a gente pensa de maneira diferente e que se você voltasse, que a gente poderia melhorar a nossa relação, completou Abravanel. Tá aí então, né, Abravanel e Thiago, que tiveram, Abravanel e Thiago não, Abravanel e Rodrigo, que tiveram uma conversa mais saudável ali, diferente da Natália e do Scooby, que não conseguiram ali se entender, tiveram que encerrar a discussão, a conversa, sem botar os pingos nos is. Já o Rodrigo, ele é mais calmo que a Natália, né, o Rodrigo, eu não vejo o Rodrigo ali com dificuldade de relacionamento, diferente da Natália, que tem dificuldade de relacionamento, por isso que ela e o Scooby não conseguiram fechar ali, né, um acordo depois da votação de ontem. Já o Rodrigo, eu acho ele já pilhado no jogo, mas ele sabe, ele consegue conversar mais com as pessoas, ele não fica tão emocionado na hora de conversar com as pessoas. E aí o Rodrigo e o Abravanel acabaram se entendendo nesse aspecto. E é óbvio que o Abravanel quer que o Rodrigo saia, isso é óbvio, né, gente? Abravanel quer que o Rodrigo saia, isso é óbvio, né, gente?